Olá meus amores, good morning! How are you? Are you great? Are you happy? I hope so! Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Sabe por quê? Vai ficar melhor ainda gente. Hoje sabia que hoje no dia 26 de novembro é comemorado lá nos Estados Unidos o Thanksgiving? Thanksgiving é o dia de ações de graça. É o dia que as pessoas pensam um pouquinho, mentalizam, faz uma reflexão da sua vida e pensa em tudo que Deus deu durante aquele ano. O que foi que Deus deu, colocou na sua mãozinha durante este ano que você quer agradecer? Então eu quero que você pense, tá certo? E faça um belo desenho mostrando para mim. Porque hoje à tarde eu vou perguntar a cada um de vocês, pelo que você é grato. Hum? Além disso, eu preparei um turkey. Turkey não pode faltar no Thanksgiving. Os americanos, antes de fazer a oração de agradecimento, gente, eles fazem uma grande ceia, como a ceia de Natal, sabe? E lá no meio da table, da mesa, tem um turkey. Um peru bem gostoso, bem grande, bem saboroso. Então eu preparei um turkey bem legal para que vocês possam colar raspinhas, pintar, tá certo? Eu vou esperar por todos vocês hoje à tarde. Não esqueçam do desenho. Ou se você não quiser fazer o desenho, você pode também falar pelo que você é grato e fazer a atividade do turkey. Vocês vão gostar demais. Eu espero vocês hoje à tarde, tá bom? A big kiss. Bye, bye!